Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Uma das frases antigas aqui do canal é que a Terra é plana e cheia de mistérios, meus amigos. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar aqui um grande mistério para vocês. Arqueologia proibida. Então, em vários lugares da Índia, você encontra esses caminhos aqui, tipo escavados na rocha, Algo passava por aqui, por esses lugares. E daí parece um trilho de trem, porém sem o próprio trilho. Parece que quem é do interior, dias de chuva, quando você passa com a charrete ou com a carroça, fica um caminho semelhante a este, ali na rua de chão batido. Interessante. Vamos ver outro aqui. Olha, aqui também você consegue notar facilmente. Aqui também passa mais um pouco desse caminho. E aqui você consegue notar bem o caminho. A pergunta é, o que passava aqui? Será que era um veículo antigo muito pesado? Será que, pelo fato de ter passado muitas vezes por esses caminhos, gastou o lugar para onde passava? Será que eles, com alguma tecnologia desconhecida para nós nos dias de hoje, eles conseguiram romper, fazer um caminho na própria rocha? E aí, meus amigos? Ou isso aqui tudo era a própria terra, e pelo fato do veículo ser muito pesado, eles precisavam endurecer o lugar por onde ia passar para não atolar, digamos assim. Então eles endureciam com alguma química ou alguma tecnologia o próprio solo virando pedra. Olha, aí que está a questão, meus amigos. Aqui você consegue ver bem. Aqui o mato tomou conta, tudo bem. Olha só. Aqui você consegue notar também. O que é isso? Olha só. Um lugar muito antigo, já com a modernidade ao fundo. O que passava nesse lugar, meus amigos? Aqui é indiscutível. E você nota que é o caminho de algum veículo isso aqui. De alguma espécie de carroça, não sei. Aqui ele vai para a direita e aqui também vai para a esquerda. Isso aqui é gasto? O que é isso aqui? O que é isso, meus amigos? Será que a gente consegue descobrir? Aqui também. Em vários lugares da Índia você tem isso no chão. Olha só. Interessante, hein? Olha isso. É um mistério isso aqui, galera. É arqueologia proibida mesmo, né? Olha isso. Que mistério é esse? Olha só. Aqui também. Aqui provavelmente é um tempo muito antigo. A gente não sabe nem se era pré-geluviana. A gente sabe que os oceanos eram mais baixos, não era pré-geluviana. Aqui você nota que foi um trabalho árduo, né? Nos dias de hoje você teria que usar rompedores hidráulicos, dinamite para abrir um caminho no meio da rocha maciça. Como que eles faziam isso há milhares de anos, meus amigos? Olha isso aqui. Aqui você também tem, olha só. Nessa região aqui, na Índia. Olha só. Você nota que é um lugar muito antigo. Aqui os caminhos se cruzando. Interessante isso aqui, hein? Aqui parece terra petrificada mesmo, olha só. Então, aqui um site russo mostrando uma teoria deles, tentando explicar o fato daqueles caminhos na rocha ali. Então, para esses russos aqui, eram construtores de navios que construíam os navios, depois levavam os navios até a água, né? Por aqueles caminhos na rocha ali. Então, você tem aqui também, olha só. Você tem aqui também. Mas não me parece muito plausível isso, tá? Até porque é muito mais fácil você construir o navio já na beira do rio ou do mar, né? Certo? Será que a gente consegue resolver esse mistério, meus amigos? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Então, meus amigos, olha isso aqui. Esses aqui, tá? São templos itinerantes da antiga Índia. Têmpulos que eles empurravam, né? Que moviam de um lugar para o outro, aí, né? Claro, uma coisa que fazia parte da religião deles, né? Do hinduísmo. Então, você tinha esses enormes templos de pedra, super pesados, que eles precisavam levar de um lugar para o outro. E você tem essas enormes rodas aqui. Olha só, um homem de pé aqui. Olha o tamanho da roda. Imagina o quanto não pesa um templo itinerante desse aqui, né? Então, será que, por esse motivo, foi gastando o local ali por onde esses templos passavam? Ou será que eles criaram aqueles caminhos escavando a rocha? Ou eles tinham uma tecnologia que endurecia o solo virando pedra para poder empurrar mais facilmente aí esses templos pesadíssimos para não atolar na terra? E aí, meus amigos, qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários, meus amigos. E daí você tem esse outro modelo aqui, né? Esse aqui não me parece ser um templo itinerante. Me parece ser mais uma arma de guerra, né? De pedra, você nota que é pedra também, com enormes rodas. Aqui, lanças, dois homens lá em cima, olha só. Então, a gente sabe que eles eram grandes guerreiros, né? Os hindus, então, precisaria mesmo aí, com certeza, um veículo pesadíssimo desse aqui, se, dependendo da umidade do solo, atolaria, precisaria caminhar por um chão bem duro. E aí, meus amigos, será que eles romperam as rochas ou endureceram o próprio solo transformando em pedra com alguma tecnologia desconhecida para nós nos dias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, sobre arqueologia proibida para vocês. É um tema fascinante que eu sou apaixonado. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos juntos e até o próximo Mistério. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe 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 no canal.